Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalié, dirigente do templo de Umbanda Oxó, Semanjá e Caboclo 7 em Cruzilhados, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda, se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, tá fácil, tá bem aqui embaixo, pra você que já tá da família Devaneios, pra você que acabou de chegar, caiu de paraquedas ou não, te peço, clica agora no like, é importante pro nosso trabalho, é importante pro YouTube, na descrição desse vídeo, todas as minhas redes sociais, pessoal do terreiro, do Devaneios no Instagram, tem muita coisa que complementa, eu coloco lá fotos do terreiro, fotos da gente, fotos das giras, enfim, vai lá, é muito bacana, tá bem aqui embaixo, aqui embaixo também tem a descrição, tem o link pro nossa revista, o Para Sempre Umbanda, e tem também o link pra você ter as primeiras informações do curso Entendendo Exu, do Pai Paulo Nocheiro, o curso que é mais do que recomendado, se eu fosse você, não perderia tempo, já clicaria pra abrir uma abinha do lado, e assim que acabar esse vídeo, você vai pra lá, e tá tudo resolvido, pois bem, vamos lá, por que é que é mais fácil, por que é que é mais fácil, pro médium incorporar, não é regra, mas na grande maioria das vezes, pro médium incorporar Exu, do que outra entidade, por que isso acontece, como é que funciona, como é que é essa dinâmica, então vamos lá, vamos começar do começo, é fundamental, e tem terreiros, muitos terreiros, inclusive o meu, que nossa linha de raciocínio é, o médium tá desenvolvendo, começa a incorporar caboclo preto velho primeiro, começou a incorporar caboclo preto velho, mas, mas, por que é que incorporar Exu, todo mundo gosta, né, nossa, mas incorporar Exu, nossa, eu senti pra caramba, nossa, que delícia, que vibração, que não sei o que, e caboclo preto velho é um pouco mais leve, e é claro que vai ser, e é óbvio que vai ser, por que Renato, por que Exu tem menos luz? Exu, não campeão, é pelo simples fato, de que Exu fica num plano mais denso, num plano mais parecido com o nosso, num plano melhor, porém mais parecido com o nosso, por isso, que a nossa afinidade é mais próxima de Exu, é muito comum que isso aconteça, agora, agora, é fundamental que você, meu irmão, minha irmã, também esteja bem firmado, bem concentrado, bem incorporado com o caboclo preto velho, e por que caboclo e preto velho, a gente bate tanto no caboclo e preto velho? Porque são as linhas primordiais que surgiram na Umbanda, né, então, o Pais Hélio, quando começou a sua caminhada, ele incorporou o caboclo das sete encruzilhadas, e o pai Antônio, o preto velho, que o acompanhou até o final da sua jornada, sendo assim, muitas casas incorporam somente caboclo e preto velho durante um bom período, mas, 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 incorporar Exu é mais fácil, é mais simples, é mais singelo, por conta dessa facilidade de sentir essas sensações, por conta da proximidade dos planos espirituais, por conta do plano mais denso onde Exu faz sua morada, Arruanda, do Exu, né, não é inferno, não é nada disso, é bom a gente aproveitar para também dar uma desmistificada nessa história, dito isso, Exu, quando manifesta, normalmente nós sentimos mais pesado mesmo, mais normal, normalmente também, a gente às vezes sente mais a, estou falando por mim, tá, eu sinto uma força que me puxa, então eu sinto minhas pernas, eu sinto muita vibração na perna, não é regra, estou falando por mim, tá, então assim, a vibração vem muito, eu sinto como se fosse por baixo, lembrando que em cima, embaixo, direita e esquerda, são indicativos para nós encarnados, o plano espiritual não tem, né, o que é em cima e embaixo do plano espiritual, né, a gente está em cima agora e o Japão está embaixo, como é que funciona? O japonês está em cima e nós estamos embaixo, então, esse senso é nosso, não é do plano espiritual, assim como o horário também, tá, com relação ao horário, interessante falar, abordar esse assunto, que hora grande, meia-noite, três da manhã, são horários onde o inconsciente coletivo dos encarnados está mais ativo, mas para a espiritualidade também não tem questão de hora, né, é claro, às vezes utiliza um horário, uma lua para fazer alguma interação, algum trabalho, trabalho, mas não é regra, tá, porque no plano astral também não existe dia, noite, ou ir dormir, ou acordar, é diferente o trabalho no plano espiritual, perfeito? Esse vídeo é um pouquinho mais curto, na sua essência, para explicar que Exu não tem segredo, Exu não tem que colocar essa mitologia toda em cima dele, não, eu incorporo, ah, boa, eu já falei isso em N vídeos, vou falar mais nesse aqui, incorporar Exu, incorporar Exu, você não precisa, olha só campeão, você não precisa rosnar, grunir, babar, cuspir, falar palavrão, ficar com a cara de quem quer matar um, não, mestre, isso não é a entidade, tá, isso é você, então assim, aliás, com todas as entidades, a gente sente mais forte, mas, ah, porque, ah, eu já ouvi isso, né, ah, mas meu Exu só fica sentado porque ele não tinha as pernas, tá, ele não, na última encarnação dele, ele perdeu as pernas, mas ele usa um aparelho que é você aí, mestre, campeão, que é perfeito, então ele vai usar todo o instrumento que tem em você, se por acaso, eu não quero aqui, não estou desfazendo de nada nem de ninguém, se por acaso isso acontece com você, peço que você dê uma repensada, dê uma estudada, dê uma reavaliada, conversa mentalmente com a sua entidade, com a entidade que te acompanha, porque a entidade não é minha, não é nossa propriedade, né, conversa, e calma que tudo se ajusta, tá, você vai conseguir trabalhar normal, de pé, fica tranquilo, vamos lembrar também que nenhum Exu e nenhuma Pombagira precisam ser doutrinados, nenhum Exu tem que ser doutrinado, nenhuma Pombagira tem que ser doutrinada, Ah, mas a gente conversou para que eles não bebessem na gira, eles não precisam beber, quem precisa, ou até precisar para acreditar que tem incorporado, somos nós, Exu não precisa disso, Exu é bem tranquilo, Ah, tem mará, fogo? Não tem, tá bom, então dá água, aí eu resolvo com água, tá tudo certo, né, lembrando, falo por experiência minha, como faz no meu terreiro, no meu terreiro eu tenho um copinho de pinga na firmeza de Exu, então se precisar manipular aquela energia, o Exu vai naquele ponto lá e utiliza sem ingestão, ingestão zero, só a gente, os médios, as entidades, só ingerem água para hidratar os seus aparelhos, é simples assim, não precisa de nada além disso, vamos desconstruir essa imagem, por favor, vamos desconstruir a imagem do Exu endemoniado, vamos desconstruir a imagem de que Exu tem que ter pata de bicho, e tem que ter rabo, e tem que ter chifre, e para com isso, meu irmão, minha irmã, Exu sendo amor, Exu sendo potência, e ninguém aqui está poetizando o que é Exu, tá, Exu é caminho, Exu é executor da lei, seja a lei pendendo para cada lado for, Exu executa a lei, Exu é o mensageiro, Então, por favor, não ache que eu estou desfazendo, se a entidade que manifesta em você, você fica todo torto, e depois tem que colocar até uma tala no braço, porque você está com, deslocou o ombro, eu não concordo, eu acho que está erradíssimo isso, porque nenhuma entidade, nenhuma entidade, vai fazer alguma coisa para que possa te prejudicar, Ah, mas é que ele não é doutrinado, Ô mestre, para né, campeão, para né, campeão, Sério é umbandista ou não é? Espírito na Umbanda que se manifesta como entidade, não tem que ser doutrinada, não sei como é que são as nossas religiões, não sei como é que é na Quimbanda, não sei, não sei, e um tranca-ruas que se manifesta na Umbanda, e um tranca-ruas que se manifesta na Quimbanda, são entidades de níveis vibratórios diferentes, eu não posso falar como é lá porque eu não conheço, eu posso falar como é aqui, na Umbanda, beleza? Valoriza Exu, valoriza Pombagira, Ah, eu quero fazer uma oferta, um agrado para eles, você quer agradar teu Exu, você quer agradar tua Pombagira? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa leal, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa melhor, um pouquinho todos os dias, é isso que teu Exu quer, é isso que tua Pombagira quer, põe tua cabeça no travesseiro e agradece, meu guardião, minha guardiã, muito obrigado por hoje, hoje foi incrível, hoje eu aprendi, hoje eu ensinei, hoje eu trabalhei, hoje eu procurei emprego, hoje eu estudei, quer agradar Exu Pombagira? Faça isso, agora, não de nada, você ser uma pessoa desleal, uma pessoa falsa, a pessoa que causa intriga, confusão, e aí você faz uma baita de uma oferenda, nossa, eu fiz um padezaço, fiz um pade, fiz um pudim, fiz um sei o que, coloquei tudo lá para Exu, porque ó, ele vai gostar, porque na verdade, eu servi ele, mestre, pelo amor de Deus, pelo amor da cabeça, Exu não precisa disso, Pombagira não precisa disso, quem precisa é você, seja uma pessoa melhor, não há forma melhor, de agradar um Exu, uma Pombagira, ou qualquer entidade, do que eles verem o médium deles, sendo genuinamente uma pessoa melhor, e grato, eu já falei no vídeo, vou reforçar aqui, gratidão, é um dos pilares da prosperidade, e Exu quer você próspero, quer você muito próspero, quer você fazendo e acontecendo, que é você prosperando, com muita fartura, mantendo os pés no chão, mantendo a humildade, Exu quer, primordialmente, que você seja bom, e que não te suba na cabeça, o teu sucesso, é simples assim, seja uma pessoa boa, só isso, não precisa fazer um quilo de oferta, um monte de vela, um monte da melhor pinga, um monte de melhor não sei o que, se você não se ajudar, nada muda, se você não mudar, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço, e um grande abraço, A CIDADE NO BRASIL